Olha, se prepare para o maior evento de inverno do Centro-Oeste, o Fã Festival está confirmado para o dia 12 de maio, está chegando. Vão ser 21 dias de funcionamento com muitas atrações. E para falar que atrações são essas, está aqui nos nossos estúdios o sócio-diretor da Fã Entretenimento, Pedro Caetano. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui batendo esse papo breve com vocês e falando um pouco desse evento que tem nosso coração. É isso aí. A gente sabe que já virou uma tradição aqui em Brasília, né, Pedro? Mas antes, para o pessoal de fora, de Brasília, que ainda não conhece um pouco da história de vocês, conta para a gente o que é a Fã Entretenimento. Olha, a Fã é o nosso braço de entretenimento dentro das nossas empresas, mas hoje a gente é uma holding. A gente tem 11 CNPJs no nosso guarda-chuva. Então a gente atua em alguns eixos centrais da economia. A gente atua forte na gastronomia. A gente tem alguns restaurantes aqui em Brasília. Está abrindo em Fernando de Noronha. Tem previsão de ampliar esses negócios na parte da gastronomia. Temos na Fã Entretenimento que o Fã Festival é o principal produto da Fã. Então é nosso viés do show business, dos shows, dos festivais. E a gente está com o projeto de entrar também na hospitalidade. Então a gente atua nesses três eixos centrais e são alguns CNPJs aí sob nossos cuidados. Bastante trabalho. Sempre voltado para o lazer, né? E quando começou essa história de vocês aí da Fã? Olha, o nosso primeiro negócio tem mais de uma década, tem 12 anos. A Fã, propriamente, ela nasceu em 2015. A gente realmente começou com algumas festas pequenas, festas para amigos. E a gente foi tomando gosto por isso. Foi cada vez se dedicando mais, estudando mais no mercado, se preparando mais para entrar de cabeça nesse mercado. E naturalmente isso aconteceu. A gente foi crescendo, evoluindo. Hoje a Fã tem quase 10 anos e a gente cresceu exponencialmente em todos os quesitos. Pois é, qual o segredo, assim, para nesse período de tempo ter crescido tanto, na sua opinião? Eu acho que primeiro de tudo dedicação. A gente realmente colocou isso como objetivo. A gente se dedicou para isso, se doou, gastou energia, temos bons parceiros, somos pessoas envolvidas e dedicadas com isso. Nossa equipe é extremamente capacitada. Então eu acho que toda essa atmosfera, ela tem uma direção só, que é a direção do crescimento, do sucesso, de fazer o negócio acontecer. Eu acho que antes de tudo a gente tem que ter esse desejo muito bem estabelecido. O Pedro e esses eventos, assim, movimentam bastante. A nossa economia gera muito emprego aqui também. Sem sombra de dúvida. Assim, os números, eles impressionam. A gente, nesse projeto que é o Fan Festival, ele é nosso principal projeto. A gente tem, a gente ocupa grande parte da rede hoteleira de Brasília, trazendo público de fora, artistas de fora. A gente tira um número de tickets aéreos impressionante. A gente tem mil pessoas trabalhando por dia de operação. Então, de vários nichos do negócio, né? Desde limpeza, parte técnica, parte artística, segurança, equipe de bar, atendimento. Então é um ecossistema muito grande de negócio. Sem sombra de dúvida, movimenta toda a cidade, movimenta todo o país. A gente está vendo aqui algumas imagens dos eventos do Fan Festival. Agora, o público está mais exigente, Pedro? Não é, na verdade, um festival, uma experiência, não é um show apenas, não é isso? É, os festivais, eles estão em voga hoje, pós-pandemia. Os grandes festivais, eles estão acontecendo, muitos nomes surgiram. O público, ele está cada vez mais exigente, com razão. As empresas, o lado maravilhoso da concorrência é exatamente esse. A gente tem concorrência acontecendo no Brasil inteiro, ótima concorrência. Então, cada vez a gente tem que se dedicar mais, entregar mais e estar cada vez mais plugado no que o público deseja. Então, se a gente perder o tato com isso, a gente perde o negócio. Então, realmente, o público está cada vez mais exigente e a gente acha isso maravilhoso. E o que o público espera hoje? O que vocês estão preparando aí para essa edição do Fan Festival? Que, inclusive, a última foi em 2019, não é isso? Antes da pandemia? São quatro anos sem executar o projeto. Foi uma longa espera. Expectativa grande. Expectativa altíssima. A gente está no meio da montagem. O festival, ele acontece em pouco menos de dez dias. A gente abre dia 11 de maio agora. Então, eu enxergo o festival como fazendo uma entrega não só para o Brasil, mas para o Brasil muito impactante. Porque ele, a gente não fala, a gente não é só um festival de música. É um festival que, com certeza, o que nos diferencia dos demais é que a gente atua e gasta bastante energia junto à família. Então, a gente tem uma parte de gastronomia com inúmeras operações. A gente tem uma parte infantil que realmente é de encantar os olhos da família. É um parque de diversão completo, com mais de 15 brinquedos. A gente tem um projeto chamado Via Nova, que é uma imersão tecnológica que apresenta para a criançada a Via Láctea. Então, assim, é educação, é diversão, é gastronomia. É um momento que realmente é para toda a família. É um evento para a família. Tem os shows que agradam também a todos. São três nichos centrais de música. Então, a gente tem MPB, pop rock, samba, pagode, sertanejo. Tem de tudo para todo mundo. Todo mundo vai sair muito feliz de lá, sem sombra. Maravilha. Então, é sexta-feira à noite, não é isso? Sábado o dia todo e à noite, domingo o dia todo e à noite. Isso por um mês e meio. Isso. São seis semanas de operação funcionando às sextas, sábados e domingos, sendo que sábados e domingos funcionam o dia inteiro, de nove às duas da manhã. E aí tem programação durante o dia para a família. Os baladeiros podem à noite também. Todo mundo curte e sai feliz. Todo mundo vai sair muito feliz de lá, não tenho dúvida disso. A gente está trabalhando duro. Maravilha. Pedro, olha, boa sorte nessa retomada. Com certeza a expectativa está grande, vocês vão suprir. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite.